Oi pessoal, meu nome é Glaucio Grangeiro e eu sou do canal Neite Conto E aí eu nem te conto que hoje eu estou aqui para mostrar para vocês um vídeo de comprinhas do Ebuy Então vocês sabem que eu costumo comprar muito no Ebuy, aliás costumava, não comprei mais nada Porque começou a demorar muito Gente, eu tenho coisa desde setembro do ano passado Agosto, setembro do ano passado que era para ter chegado já E vai fazer um ano já agora e não chegaram, né? Então eu não tenho nem esperança mais que chegue Mas chegou algumas coisas, eu vou mostrar para vocês Muitas coisas atrasadas E quando eu for mostrando eu digo o que foi que está atrasado Mas aí eu vim e aproveitei para gravar logo para vocês Então assim, sem maquiagem, toda despenteada, tá? Mas se eu não gravasse agora esse vídeo, talvez eu não gravasse mais Então eu vou mostrar, vou virar a câmera e mostrar para vocês em detalhes, tá? Porque fica bem melhor de mostrar para vocês com a câmera virada, tá? Para vocês verem os detalhes de cada peça Então vamos lá Bom gente, eu virei a câmera para mostrar para vocês com mais detalhes Todas as coisinhas que eu comprei Ó, eu quero mostrar para vocês que eu sempre anoto tudo aqui E anoto a data É que essa folha está arrancando Eu tenho uma agenda, então eu coloco a previsão de chegada, ó Dia 20 do 7, dia 10 do 8, tá? Então eu vou botando Quando vai chegando eu vou grifando com o marca-texto Então, por exemplo, esse aqui não chegou, ó Adesivo chefe de cozinha Eu paguei 20 centavos E era para chegar entre 2 de agosto a 23 de agosto, né? Do ano passado E não chegou até agora, ó Mini poste de jardim 2,63, ó Para chegar entre 26 de julho a 29 de agosto E assim eu vou anotando tudo que eu vou comprando nesses sites chineses, tá? Então eu vou, anoto o preço também, ó E a descrição Então eu vou mostrar para vocês o que foi que foi chegando nessa data Uma das coisas que me decepcionou bastante Em estar comprando pelo AliExpress ou pelo Webuy É porque eu comprei muitas coisas para festinha E as festinhas acabam passando e não chegam Então eu comprei uns... Uns tops para cupcake da festa Londres E a festa aconteceu em dezembro do ano passado E até hoje não chegou, tá? Comprei muita coisa para festa boteco E não chegou Chegou agora Depois que passou Então foram chegando as coisinhas que eu comprei Então eu me decepcionei E acabei não comprando mais algumas coisas, tá? Então vamos lá Ó, eu vou começar mostrando para vocês Vou ir mostrando bem direitinho Eu comprei esses pratinhos aqui Que são os pratinhos para você colocar tinta Ó, ele tem as divisórias, tá vendo? Que é para pintar Para você ir colocando tintas Fazendo mistura de tintas E eu comprei esse para a festinha pintando o 7 Ia na lembrancinha das crianças Tá? Para que as crianças pudessem fazer as misturas das tintas aqui Com as cores, tudo Mas chegou depois do dia Então eu acabei não usando Então eram 5 pratinhos desses, ó Ele parece uma rosa Eu comprei um maior também para bandeja Eu já mostrei em outro vídeo E que não chegou Comprei dois E só chegou um O outro não chegou E passou a festinha Então Não Eu não consegui usar Nesse aqui eu paguei, ó R$4,94 Em cada Em cada não No conjunto com 5 Só tem 4 Porque eu dei um para o meu sobrinho Depois que chegou Ele me pediu um para estar pintando com o kit dele Então eu dei para ele E aí ficou só 4, tá? Aí eu não sei em que eu vou usar isso aqui Mas eu deixei guardado Ele é uma rosinha muito linda Aí, gente Eu comprei também umas coisinhas para festa boteco Eu comprei essas tampinhas aqui, ó São tampinhas de garrafa Tinha essas tampinhas de várias cores Tinha dourada Eu escolhi esse aqui na cor prata Então eu comprei o pacote O kit com 10 Elas vieram embaladas assim Individualmente, tá? O que é bem legal, né? Para proteger De arranhar alguma coisa assim Mas eu comprei o pacote com 10 Eu acho que aqui não estão todas as 10 Porque quando eu peguei para o vídeo Eu acho que deve ter ficado alguma Ah, não Mas aqui tem mais, ó Deixa eu mostrar para vocês Já tem mais duas Ó Eu anotei o preço aqui para ficar mais fácil, tá? O que dava para anotar o preço Eu já ia anotando Mas eu paguei, ó R$3,88 Nessas 10 tampinhas Aí, gente Ela É uma tampinha alumínio Eu não vou abrir para vocês Porque dá para ver bem direitinho Ó E eu tinha comprado para personalizar caixinhas Essas coisas, tá? Então foram 10 10 dessa tampinha de garrafa Por R$3,88 Para a festa boteco também Que não chegou a tempo Eu comprei mais essas daqui, ó Essa aqui é tampinha também Só que já em outro formato Eu paguei em 10, ó R$3,24, tá? Gente, eu já estou colocando o preço em reais Não é o preço em dólar, não Então já converta Ó, esse aqui também veio 10 Também tinha de várias cores Tinha o prata também Mas eu peguei esse aqui dourado Porque aquele eu já tinha pego prata E aí, ó Tem É como se fosse uma tampinha também Aí eu vou estar usando isso aqui Para outras coisas Outra festinha com uma aplique Talvez Para Para utilizar, né? Porque Chegou depois da festa Então foram 10 Por R$3,24 Aí eu comprei também, gente Essa cartela de pilha Tá? Essa pilha, ó É a G13 E eu não sabia exatamente O tamanho dessas pilhas Eu achei que ela fosse Desse certo para relógio Então tem um monte de relógio Que está sem pilha E eu achei que essa daqui Fosse o tamanho da pilha de relógio Mas ela é muito grande, ó Então eu já abri aqui Para testar, ó Mas ela é muito grande mesmo Eu paguei R$3,16, ó Em 10 pilhas, ó 2, 4, 6, 8, 10 10 Então seria um tamanho menor Como eu não sei Porque tem vários modelos Esse aqui é o modelo dela Tem vários modelos no site Mas eu não sabia Como esse aqui era O mais comum que tinha Que tinha em maior quantidade Para vender Eu achei que essa aqui Fosse o tamanho comum De relógio, tá? Mas não deu certo Eu vou ver ainda Em que eu consigo Estar usando ela Aí, pessoal Eu comprei também Esse termômetro A gente não tinha termômetro Aqui em casa E eu comprei Esse termômetro digital E ele funciona Perfeitamente Tá? A gente já usou E eu paguei nele R$2,50, gente Muito bom mesmo R$2,50 E ele funciona Certinho Bem direitinho Então Eu gostei muito Do preço Desse termômetro Tá? Aí Eu comprei também Esse tripé É aquele mini tripé Tá? Porque a câmera Do jeito que está Na posição Não vai dar Para vocês verem Ele em pé Mas é aquele mini tripé Assim Porque Aqui em casa Já tinha um Aliás Tem um Preto Que é do meu irmão Mas ele sempre Está usando também Ele precisa E aí Eu decidi Comprar um Para mim Então Como eu fico Procurando Os leilhões Do ebay E consigo achar Muita coisa No preço Porque a maioria Das coisas Que eu compro Gente Vocês podem ver Que são coisas Baratinhas Porque eu só Compro Quando vale a pena Mesmo Então Eu decidi Comprar Esse tripé Articulado Tinha nas cores Preta Azul E vermelha Aí eu peguei vermelha Meu quarto Estava todo Cheio de detalhes Vermelho Então eu decidi Pegar Esse tripé Esse aqui Eu vou olhar Aqui no No meu caderno Quanto que ele custou Mas se eu não me engano Ele custou Bem baratinho também Acho que Foi um real e pouco Deixa eu ver Ó Eu encontrei aqui E o mini tripé Aqui ó Ele custou Um real E sessenta e nove centavos Gente Onde você compra Um mini tripé Desse Por um real e sessenta e nove Em lugar nenhum Tá Então foi muito barato Como eu falei pra vocês Eu adoro Pegar essas promoções E essas ofertas Aqui gente É um balão Aqueles balões Infláveis Metalizados Com a letra G Custou um real e cinquenta e seis E ele tem Por volta de uns Quarenta centímetros Ó Eu vou abrir ele aqui Mas não dá pra ver direito Né Porque acho que Na verdade eu não consigo entender direito Como isso vira um G Mas eu acredito que depois de cheio Ele deve se tornar um G mesmo Ó Tá ó Ele é assim Acho que tá ao contrário Acho que ele é assim E aí eu comprei Pra tá usando Na festa cinema Gente Não chegou A festa cinema Que eu fiz Os preparativos Aconteceu em dezembro E não chegou a tempo Então só veio chegar Bem Depois Tá Então eu vou guardar já Pra A festinha desse ano Por isso que eu não comprei Número De idade Essas coisas Comprei a letra G Porque aí dá pra tá usando Em qualquer ocasião Né Tem um e cinquenta e seis Eu acho que o preço foi bom Porque se eu não me engano Um balão desse Aqui na minha cidade Custa entre quatro e cinco reais Aí pra festinha Que eu vou fazer esse ano Eu já comecei a comprar Várias coisas E esse aqui É Eu gostei muito Isso aqui é um abridor De De garrafas Mas eu só comprei um Porque Eu fiquei com medo De que não chegasse Ele custou Três e quarenta e oito Esse aqui pra fazer De lembrancinha Também ficaria ótimo Como é festa de adulto Né E aí ó Você abre aqui ó A garrafa Nessa carta de as Né Com as de espadas E Muito bonito Mas aí Eu não Vou ficar com ele Né Não vai ter lembrancinha Nada Eu vou tentar Usar na decoração Não sei se eu vou conseguir Pra essa festa ainda Eu comprei Ainda bem Porque eu já comprei em janeiro Né Como é em dezembro E começou a chegar as coisas Bem antecipadamente Eu comprei Gente Duas Dois baralhos Desses aqui Ele é um micro Micro baralho Gente Muito pequenininho Mesmo Olha a relação Ao tamanho da minha unha E o tamanho da carta De baralho Tá Eu vou Abrir aqui Só pra mostrar pra vocês Tá Como ele é pequenininho Mesmo Eu já montei Uma caixinha Olha só A caixinha De baralho Tá Deixa eu ver se dá pra focar Ó Focou Tá de cabeça pra baixo Mas ó É muito pequena Muito pequena mesmo Tá E a carta de baralho Ela também é muito pequenininha Porque ela cabe exatamente Dentro dessa caixinha Ó O coringa Deixa eu virar assim O coringa Tá Muito linda mesmo Então é um baralho completo Eu comprei este baralho Pra estar personalizando Usando Em algumas caixinhas Tá Então Quando eu comprei Gente Eu não achava Que fosse esse tamanho Por quê? Eu tenho um baralho Aqui em casa Que ele é assim Mais ou menos Uns 5 centímetros Eu achei que fosse Desse tipo de baralho É O tamanho dele Mas aí chegou assim Nesse micro E Mas eu gostei mais, né Ele é bem legal Pra estar personalizando Aí eu paguei Neste Neste mini baralhos Deixa eu olhar o preço aqui Mini baralhos Foi 2 reais E 75 Cada um 2 e 75 Então foi 6 6 e pouco 7 e pouco Sei lá Então foi 2 e 75 Cada um Tá E aí eu procurei Gente No mercado livre Pra ver se eu encontrava Desses mini baralhos E sabe Quanto custa Uma cartela Aqui são 2 2 Que eu paguei O que? Um pouco mais de 5 reais No mercado livre E no Elo 7 Tem o mesmo O mesmo micro baralho Custa 52 reais No mercado livre E 56 reais No Elo 7 Gente Isso é um absurdo, né Como é que você vende Um negócio desse Por mais de 50 reais Eu não compraria Nem que eu fosse milionária Tá Mas esse aqui O preço foi ótimo E vai dar pra estar Personalizando várias caixinhas Aí, ó Pra festinha boteco Eu tinha comprado Estes pacotes aqui De gelo cenográfico Foram 20 gelos E eu paguei 8,70 Esse aqui foi até Um pouco caro E eles são bem pequenininhos, ó Eu ia estar personalizando Algumas caixinhas Com esses gelos cenográficos Mas, infelizmente Chegou depois também Da festa boteco E aí eu tô com 20 gelinhos desses E eu vou ver Em que eu vou conseguir Tá usando, tá Então foi 8,70 Aí Deixa eu ver aqui O que é que falta Mostrar pra vocês Tem mais duas coisinhas também Que eu já comprei pra festa São pras festas Do final do ano Tá Que é essa festa Que são esses pingentes Porque lá Você consegue encontrar Algumas coisas diferentes Tá Então esses pingentes Como é um tema Que eu tô com bastante dificuldade De encontrar coisas Pra decorar Então lá É onde você consegue achar Muita coisa Então aqui é uma mão, ó Uma mão Com Essas cartas de baralho Segurando E aí tinha na cor prata E tinha na cor ouro velho Mas eu optei por pegar Eu vou estar dando Preferência em usar várias coisas Em prata E esse aqui, gente São 6 mãozinhas Dessas aqui E eu paguei Deixa eu dar uma olhada Aqui, ó 10 pingentes Foi 3 reais e 48 Nessas 6 mãozinhas Então valeu super a pena Porque aqui é muito difícil De encontrar alguma coisa Pra usar nesse tema E aqui é mais pingente Esse aqui é um pacote com 10 E esse pingente aqui Eles são também, ó De um jogo de baralho Ó, tá vendo? Um as, rei, dama Valete E um 10 Ó, deixa eu ver se foca Ó, focou Tá vendo? Tinha na cor ouro velho E na cor prata Mas aí como eu falei pra vocês Eu dei preferência Em pegar prata, tá? Que eu acho mais bonito Do que o ouro velho Nesses 10 aqui Eu paguei 4 reais e 82 Então também foi um preço Muito bom Tá? Bem acessível Vai dar pra eu estar fazendo Bastante personalizado E por fim Eu quero mostrar Isso aqui Que é uma coisa linda, gente Que eu comprei E comprei há um tempão também E só veio chegar agora Eu achei já que não ia chegar mais E ele é um conjunto, tá? De espelho e pente Eu achei Quando eu comprei Eu só pensava que fosse espelho Mas depois quando chegou Eu tive a surpresa Que veio um pentinho dentro, tá? Então ele é um biscoito recheado Que coisa linda Um biscoito recheado De chocolate, ó Tá? E tem, ó Cocoa Cooks I Like Tá? E quando você abre, ó O recheio É um pente Esse pentinho aqui de cabelo Muito lindo Muito fofo E aqui o espelhinho, tá? Então, assim Quando eu comprei Achei que fosse só o espelho Aí quando chegou Que eu vi que tem esse pentinho Eu gostei mais ainda Porque dá pra botar na bolsa Ele é bem pequenininho, tá? E dá pra levar na bolsa tranquilamente Aí, ó Ele encaixa aqui o pentinho, tá? Encaixa Ó Então ele encaixa aqui E você fecha E dá pra levar na bolsa Então eu achei bem diferente E bem bonito Nesse aqui Deixa eu ver quanto foi que eu paguei Na hora que eu fui editar o vídeo pra vocês Eu vi que eu tinha perdido a última parte Que era a parte que eu falava o preço do espelhinho E mostrava também essa outra coisinha que chegou do ebay Então, eu vim regravar Só esse pedacinho, tá? Pra o vídeo não ficar incompleto Então, nesse espelho de biscoito aqui Que eu mostrei pra vocês Eu paguei R$3,21 Então foi um preço bem bacana Porque é algo bem diferente Que tem coisas bem bonitinhas assim Que eu não consigo achar em lojas de importados aqui da cidade Que só acharia, tipo Em alguma lojinha que vendesse produtos específicos E seria bem caro Então eu achei que o preço compensou, né? Demorou, mas chegou E a última coisinha que eu vou mostrar pra vocês Agora realmente é a última, tá? É... das coisas que eu comprei É esse dado aqui Deixa eu... eu vou tirar Ó, eu tirei da embalagem E é esse par de dados aqui E esses dados, gente São... pra colocar em pneu de bicicleta De carro, ó Ele... é pra colocar naquele... Eu esqueci como é que é o nome Mas que fecha a cama de ar, tá? Então, no EBAI tem vários desses aqui Tem no formato de coroa É... de bolinha De... tem várias coisas Vários formatos E eu comprei esse aqui no formato de dado E também tem várias cores E eu peguei no dado dourado, tá? Então eu achei bem bonitinho E eu paguei nele R$2,46 No par dos dados Depois que eu comprei Eu fiquei pensando, ó Esse aqui dava certo pra festinha também É... a festinha cassino Ficaria lindo assim, tá? Mas eu não sei Acho que talvez eu não compraria mais não Porque eu acho que eu não chegaria a tempo Então esse aqui eu comprei pra pôr na minha bicicleta Então foi R$2,46 Nesse mês de julho Eu não vou gravar pra vocês as comprinhas do mês de julho Esse vídeo vai substituir o vídeo das comprinhas do mês de julho, tá? Porque eu tinha muita coisa guardada E aí eu decidi gravar logo pra vocês mostrando Então esse aqui vai ficar no lugar do vídeo das comprinhas de julho, tá? E... Quando for mês que vem Quando fizer as comprinhas de agosto Aí eu mostro pra vocês algumas coisinhas que eu comprei Tá? Nesse mês de julho E eu mostro junto com as coisinhas de agosto Mas por enquanto Eu vou deixar só essas coisas mesmo Que chegou do e-buy, tá? Então Se você gosta desse tipo de vídeo Deixa logo aí seu like Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito Beijo grande Tchau Tchau